Olá pessoal, eu sou a Priscila e sejam todos bem-vindos ao canal Variedades de. Hoje eu vou mostrar para vocês como tirar muda e como plantar o cactus opuntia subulata monstruosa e vou mostrar também como que eu penduro os vasinhos na janela, como eu faço os furinhos e tudo mais, os ganchinhos. Aí eu vou mostrar para vocês. Então antes de seguir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Então, bora para o vídeo! Eu uso um aramezinho para poder furar aqui o vaso. E agora eu faço outro furinho aqui e vou esquentar mais. Ó, ficou assim. Eu deixei mais ou menos, ó, uns dois dedos entre eles. Então aqui eu vou usar feltro, um pedacinho de feltro, para tapar esses buraquinhos aqui, ó. Vou colocar as pedrinhas, aqui eu vou colocar brita mesmo, que é o que eu tenho aqui e funciona direitinho. Vou colocar a brita. Ó, agora eu vou colocar a terra. Essa terra aqui é daqui de casa mesmo, o terreno aqui. Ela já é bem arenosa, aí se você for comprar terra, tem que misturar um pouco de areia junto, tá? E essa daqui não precisa, essa daqui já é bem arenosa. Porque elas, as colentas dos cactos, eles gostam de terra bem arenosa. Então é bom misturar terra com areia. Fazer o substrato dela. Que fique bem arenoso. Eu vou tirar a mudinha dela. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Acho que eu vou tirar essa daqui, ó. Daí é só pegar aqui. Torcer um pouquinho, ó. Tá vendo? Tá torcendo. Entendeu? Tirei. Agora, vou plantar ela aqui. Tá? Então, ficou assim. Depois eu vou molhar ela. Então, agora, eu vou mostrar como que eu faço esses ganchinhos pra colocar no vasinho pra me pendurar, né? Então, eu tô usando um arame que eu não sei a espessura dele. É um arame bem firme, tá? Aí, eu faço assim, eu já deixo o tamanho que eu quero. Ó. Pra ficar todos mais ou menos do mesmo tamanho, eu sempre faço assim. Vou medindo com o outro. Viro, ó. Viro assim. E depois... Ó. Volto o dedo aqui mais ou menos. E viro. Assim. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Depois eu só cortar aqui. Ó. Agora, eu faço mais um. Ó. Ficaram assim. Deixa eu ver se estão mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou colocar no vasinho. Ó. Aperto aqui. Ó. Depois é só pendurar. Vou lá pendurar pra mostrar pra vocês. Então, agora eu vou pendurar ele. Ó. Ficou assim. Ó. Ó. Essas aqui são janelas antigas, ó. Que eu reciclei, ó. Coloquei. Ficou assim. Fica muito bonito, olha. Janelas velhas. E aí, eu pendurei esses vasinhos. Então, é uma dica pra vocês. Fica lindo. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. E deixem o seu like. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Insta Plantinhas da Pri. Do meu outro Insta normal. E também o link do meu outro canal do YouTube. Que é Prierts Amigurumi. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.